Esse é o Grave Sede naquele pique, se inscreva no canal Prisa! Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! Prisa! 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 Por que você matou o curirim? Vou acabar contigo, tu sabe que eu sou o perigo Virei super saiadinha, agora eu tô evoluindo Vou acabar contigo, tu sabe que eu sou o perigo Virei super saiadinha, agora eu tô evoluindo Não vou perdoar, eu vou me vingar Tu se livrou do curirim, agora eu vou te pegar Não vou perdoar, eu vou me vingar Tu se livrou do curirim, agora eu vou te matar Prisa! Prisa! Por que você matou o curirim? Prisa! Prisa! Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! Virei super saiadinha, agora eu vou te matar Virei super saiadinha, agora eu tô evoluindo Virei super saiadinha, agora eu tô evoluindo Não vou perdoar, eu vou me vingar Virei super saiadinha, agora eu vou te matar O que você matou o curirim? O que você me levou, o que você me levou? O que você me levou? Não do DK, churro Calderão Mais uma Questuão Ô! 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 Virei super saiadinha, agora eu vou te matar Obrigado.